Em Lamentações, capítulo 3, Jeremias diz Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto a desgraça como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Clamei ao teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feches os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Quando Jeremias expressa esta esperança tão grande, expõe a mesma verdade que descobrimos no livro de Jó. Em Lamentações, capítulo 3, Jeremias diz Não é da boca do Altíssimo que vem tanto a desgraça como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Sabe, essa é a parte mais importante da mensagem de Jeremias. Ou a parte realmente muito importante. Você deve ter em mente que o povo de Deus era um povo idólatra e incorrigível. O pecado deles não tinha limites e isso incluía os chamados sacerdotes e profetas. No início do ministério de Jeremias, sob o reinado de Josias, o povo nem se lembrava mais de que as escrituras existiam. Quando eles estavam reconstruindo o templo, descobriram alguns rolos das escrituras. Esdras era descendente de um dos homens que encontraram esses rolos e colaborou para que acontecesse um tremendo reavivamento entre o povo. A mensagem de Jeremias e dos profetas do cativeiro era Deus ama demais vocês para deixar que se percam dia após dia. Vocês estão tão preocupados com a vida espiritual de vocês quanto um animal estaria. Deus não vai deixar que isso aconteça porque vocês são povo dele. Vocês se lembram das 30 razões por que Deus permite que seu povo sofra? Uma delas parece se repetir em toda a Bíblia, o castigo. No livro de Hebreus, capítulo 12, o autor fala sobre esse castigo ou disciplina de Deus. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O autor de Hebreus está dizendo que o castigo, disciplina ou sofrimento são uma prova de que o Senhor é nosso Pai Celeste. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra esta lição. É muito simples. Basta clicar no link aqui na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá. Amém.